Bem-vindos, nerdistas e todos os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports com mais New World. Pra vocês hoje nós vamos falar de mosquete ou mosquetão ou musket, se você gosta do inglês. E eu vou trazer pra vocês todas as dicas pra que você use esta arma da maneira mais eficiente possível, tá? Pra começar, o mosquete, ele é da categoria destreza, então se você planeja colocar status em destreza, o mosquete vai te contribuir demais. Se você tiver habilidades ou armas de inteligência, o mosquete se beneficia secundariamente de INT. Então você pode colocar mosquete com manopla ou com outra coisa e também vai ajudar no dano do mosquete, beleza? Na primeira árvore do mosquetão nós temos o Sharpshooter, que é o atirador de elite, né? Nós temos primeiro Power Shot, o tiro poderoso, nós temos depois o Powder Burn, que é a queimadura de... Como é que chama ali? O negócio? Pólvora. E nós temos a instância de atirador. Bom, pra vocês entenderem, nós temos três habilidades aqui que são habilidades de Overload, ou seja, habilidades de sobrecarga. Que são o Powder Burn, o Power Shot e o Stopping Power. Essas três habilidades, elas têm em comum o seguinte, elas não acumulam, você pode usar uma de cada vez apenas, e ela meio que para a ação do personagem pra poder colocar mais pólvora no mosquetão. Então você tem aqui o tiro padrão da arma, e aí você tem o Power Shot, ele parou ali, fez a habilidade, fez a animação, e aí você pode ver que o mosquetão brilha. Você pode trocar por uma arma secundária, não tem problema, e quando você puxa o mosquete de volta, ele ainda tá carregado com a sua sobrecarga de escolha. Para mim, minha experiência, não é prático, já que as sobrecargas não acumulam, não é prático você ter três sobrecargas. Então dessas três habilidades, você vai escolher uma delas, e eu vou mostrar pra vocês qual é a minha favorita. Bom, então esse é o tiro de sobrecarga, o Power Shot, que ele apenas dá 150% do dano da arma, beleza? Ele aumenta o dano que você dá com o tiro. O Powder Burn, ele causa 110% do dano da arma, aqui ó, o efeito é de uns foguinhos e tal, e ele causa uma queimadura brabíssima. Então nós temos aqui 110% do dano da arma, mais 20% de dano por 9 segundos, totalizando mais 180% de dano, né? Esse dano com o tempo, né? Você vai tomando 20%, 20% a cada segundo. Glorioso esse dotzinho. E nós temos o Shooter's Instance. Durante a instância de atirador, você fica completamente imóvel, e você recarrega muito mais rápido, tá bom? Você entra aqui nesse Zoom, né? Nessa instância, e olha só como os tiros são feitos de maneira mais rápida. O padrão é de 3 tiros com talentos, você consegue chegar a 5 tiros. Agora nós vamos para a árvore de Trapper, né? A árvore de armadilhas. Primeiro, você tem a armadilhazinha aqui, a armadilha de urso, essa armadilha basicona, como é o nome dela aqui que eu esqueci? A gloriosa Traps, apenas armadilha, né? Depois você tem Stop Empower, e depois você tem Stick Bomb, que é a bomba grudenta, tá? Essa armadilha, ela imobiliza o alvo no lugar, né? Dá um pouquinho de dano, dá aqui... Não dá dano, na verdade. Ela dura 20 segundos e imobiliza o alvo no lugar por 3 segundos. É extremamente útil. O Stop Empower, que é mais uma sobrecarga, né? Dá pra ver aqui a animação dele, é roxinha. Ela coloca 120% de dano da arma no seu mosquete. E o importante, o mais interessante, em termos de PVP, ele dá knockback, tá bom? Ele dá um staggerzinho, ele interrompe animação de ataque, animação de corrida, animação de pulo, tudo, e empurra o alvo pra trás, né? O knockback nesse jogo, às vezes, ele derruba o alvo, dependendo se o alvo estiver se movendo. Então, é meio ambíguo, né? Fala que empurra o alvo, mas vocês vão ver, por exemplo, no PVS, dá tiro numa caveira, ela cai. Então, é confuso ainda como o knockback funciona, né? Ao contrário do martelão, que fala que você flat, né? Você flatna o oponente, você amassa ele, você estira ele, então, 100% do tempo, ele vai cair. E tem a Stick Bomb, que é essa bombinha aqui, ó. Você lança a bombita, ela gruda em algum lugar, e quando o alvo passa perto, né? Essa bomba, ela gruda e ela, depois de 3 segundos, explode. E aí tem os talentos da Stick Bomb também. É uma granadinha, você pode jogar no chão, você pode jogar num bolo de gente. É um daninho em área do mosquetão. E agora, eu vou mostrar pra vocês tanto os talentos quanto a build que eu gosto de usar pra PVP e pra PVE. E aí vocês veem se faz sentido. Na verdade, faz sentido, eu sei que faz sentido. Vamos lá. Bom, eu vou trazer primeiro, né? Como de uso nos últimos vídeos, a gente vê a habilidade ativa, vê as passivas. Depois a gente pega as passivas soltas, que são as passivas gerais das árvores. E depois eu explico pra vocês essa build que eu montei pra mosquete, que foi a que mais me agradou. E por que que eu uso ela e ela versátil pra PVP e pra PVE, beleza? Primeiro, o power shot, né? O tiro poderoso, que é o que dá mais dano. A primeira passiva dele é quando você acerta um power shot, você ganha em power, né? O seu dano fica aumentado em 10% por 5 segundos. Dá pra perceber, assim como no arco, que as armas que tem alcance nesse jogo, elas tem talentos, elas tem skills, elas tem passivas muito mais fracas, muito mais suaves, muito mais delicadas do que as armas corpo a corpo, né? O range, né? A possibilidade de você ter esse alcance em relação às outras armas já é considerado um poder altíssimo, né? Sobretudo se você for considerar briga de castelo, guerra, PVP em massa, etc. Então eu acho que até a desenvolvedora tá levando muito a sério e fazendo bem, né? Esse trabalho de balancear as armas à distância. Então não espere que o mosquete seja uma arma que vai atropelar todas as outras. Ela tem o seu nicho, assim como o arco tem o seu nicho, mas não é impressionante. Você pode ver que o Empower aqui é de 10% por 5 segundos. Em outras armas a gente vê Empower de 30% durante até mais tempo. Então é esse o talentinho aqui do Power Shot. 10% de dano adicional em alvos com vida cheia. Esses talentos que são muito situacionais, eles são horríveis, sobretudo os de vida cheia. Você vai dar um tiro e esse talento só vai funcionar uma vez, beleza? Os Headshots, os tiros na cabeça, feitos com tiro poderoso com Power Shot, reduzem o cooldown de Power Shot em 15%. Interessante, mas ainda não o suficiente pra fazer a gente escolher. O Powder Burn, queimadura de pólvora, é aquela skill que, ok, ela vai demorar 9 segundos pra dar o dano completo dela, mas eu achei extremamente útil tanto pra PVP quanto pra PVE. Pra PVP, o cara tá correndo de você com um DOT ativo, com essa queimadura queimando a cada segunda, ele não consegue usar comida pra restaurar a sua vida, porque ele tá recebendo dano e toda vez que ele recebe dano, o buff da comida cai. Então é muito útil, tá bom? A primeira passiva é o Backdraft. Os tiros padrão do Mosquete dão 12% de dano adicional quando o seu alvo está pegando fogo. Então é um debuff que ajuda também o seu tiro padrão. E aqui, se o Powder Burn for um Headshot, aumenta a duração da queimadura até 13 segundos. Então de 9 segundos vai pra 13, dando no total aí 260% do dano da sua arma, né? Vale lembrar que quanto mais poderoso o seu Mosquete, mais dano a habilidade dá escala muito bem, tanto com a porcentagem de dano da arma, quanto com o tempo aqui, o Powder Burn. Cara, a instância de atirador talvez seja o talento mais importante de todas as armas de longo alcance, né? Você abdica 100% da sua mobilidade, porém você consegue, primeiro, ter um zoomzinho, segundo, você recarrega muito mais rápido o seu Mosquete. Se fosse assim com o arco, a galera ia usar também a instância de atirador, poder diminuir o intervalo entre os tiros. Então isso aqui é extremamente poderoso, começa com 3 tiros, com essa passiva você acresce 2 tiros, então fica 5 no total. E aqui, se você acertar 3 tiros consecutivos no mesmo alvo, você reduz todos os outros cooldowns em 25%. Essa passiva aqui faz bastante sentido, porque provavelmente antes de começar uma briga, você já vai ter ativado como sobrecarga o seu Powder Burn, e já vai ter colocado ali as suas armadilhas, então você entra na instância de atirador, e aí o Powder Burn e as armadilhas vão diminuir de cooldown, beleza? O Stop Empower tem também como passivas a possibilidade de você reduzir a regeneração de estamina em 10% por 8 segundos, só é útil para PVP, também é útil para PVP esse knockback que eu falei que ele dá. Então uma skill bastante focada em PVP, para PVE não serve em coisíssima nenhuma, e tem também um slowzinho de 10% por 8 segundos, o que no PVE não ajuda em absolutamente nada, e para PVP 10% não é tanto assim. Então uma skill que, na minha opinião, é fraca. Trapper, que é aquela armadilhazinha que põe na sua frente e imobiliza o alvo por 3 segundos. Enquanto o alvo estiver imobilizado, você aumenta todo o dano que o alvo recebe por 20%, isso aqui é bem forte. Scent of Blood, regenera 100% do dano da arma como vida quando você causa dano a um alvo que está pego na armadilha, está capturado, vamos usar Trapper, vamos usar capturado, beleza? Então o cara está capturado, nesses 3 segundos dá para você acertar ali 2, 3 tiros, todo o dano desses 2, 3 tiros vem para a sua barra de vida. E aqui, Double Trap, você tem a habilidade de ter 2 traps ativas ao mesmo tempo. Excelente. E a Stick Bomb, que é a granadinha que eu mostrei para vocês, tem como passiva aqui. 40 de estamina quando ela causa dano com a explosão, então você recupera a estamina. Lembrando que a Stick Bomb demora 3 segundos para explodir, então essa regeneração pode vir no momento que não seja extremamente útil, e é muito mais focada em PVP. Isso aqui, sem dúvida, estamina no PVS, você não precisa se preocupar tanto assim, já que os bichos simplesmente andam em linha reta e te batem. Você tem tempo para regenerar, tempo para esquivar, tempo para trocar de arma e defender. E o Stick Slow, que causa 15% de slow por 5 segundos. Quando você causa Direct Hits, Direct Hits, você tem que acertar essa granada e grudar diretamente no alvo. Se o alvo estiver passando por ali e explodir na área dessa bomba, essa passiva não vai ser contada. Isso aqui é interessante no caso de você estar fazendo PVP, mas não é interessante no caso de usar essa skill como uma skill de área, que é justamente o propósito dela. Se isso aqui causasse slow em área, em todo mundo que causasse, que tomasse dano, essa habilidade aqui seria fabulosa. Essa habilidade aqui seria maravilhosa. Toda invasão de castelo, toda guerra, ia ter Stick Bomb pra caramba. Ao invés disso, a galera prefere colocar outros talentos, justamente pela condicional desse Stick Slow. Apenas um alvo vai tomar esse slow por vez, tá? Então é muito situacional, bastante focado em PVP, muito situacional, bastante focado em PVP. E aí eu tive essas três escolhas. Você tem um Overload, que é o Overload do DOT, e também da queimadura, status negativo, etc. A instância de atirador, que honestamente nenhuma build de mosquete vai estar sem isso aqui. Isso aqui é maravilhoso, tanto pra PVP quanto pra PVE. E uma Trap. Eu escolhi a Trap de imobilização. Vamos passar aqui pelas outras passivas que você pode pegar de maneira salteada, tá? Acertando três headshots dentro de cinco segundos, você tem um Reload instantâneo no seu mosquete. Isso aqui é muito bom pra quando você tá matando bicho, pra quando você tá fazendo instância. Aliás, dungeons, geralmente, os bichos, eles se movem de uma maneira muito errática. Às vezes é fantasma, é estranho de acertar. Mas não é difícil de acertar três tiros na cabeça em monstros. Então isso aqui te ajuda bastante, até porque a passiva do outro lado é uma porcaria, que é aumenta o dano do mosquete em 5% se você fica mirado mais de três segundos, beleza? Isso aqui pode até funcionar em associação com a instância de atirador, mas é bastante situacional também. Você tem que ficar segurando a mira por três segundos pra fazer funcionar. Accuracy, né? O grande precisão. A sua penalidade de precisão do hipfire é removido. Cara, hipfire é você atirar sem mirar. Eu não vejo nenhum motivo pra você de mosquete ficar atirando sem mirar, tá? Então não coloque esse talento, eu acho ridículo. Vantagem balística, reduz o damage drop-off, né? A queda de dano depois de distância pra alvos depois de 50 metros. Então é o seguinte, com o mosquete você atira e quando o alvo está além de 50 metros, você tem uma queda nesse dano. Você perde uma porcentagem desse dano. Esse talento aqui faz com que você mantenha o dano mesmo depois de 50 metros. Nós temos aqui o cold shot resupply que é quando você acerta um tiro na cabeça todos os cooldowns são diminuídos em 10%. Nós temos aqui o empowering headshot que você ganha em power, né? Todo o seu dano é aumentado em 10% por cinco segundos depois que você acerta um tiro na cabeça. Não é um grande em power de 25%, 30%, mas é um em power que ajuda 10% a mais. Nós temos aqui outra passiva que é o hit your mark. Essa aqui é um pouquinho complicado, mas a gente vai traduzir da melhor maneira possível pra vocês, que é aumenta o dano de headshot e de critical hit damage, tá? O dano crítico, ele é independente do dano na cabeça. O dano na cabeça é um dano crítico e tem os multiplicadores de dano crítico, mas quando você acerta um alvo pelas costas, por exemplo, você tem mais chance de dar crítico e você tem chance de críticos aleatórios. Toda arma tem, se não me engano, 2, 3% de crítico base, tem mais destreza que aumenta isso, enfim. Então, todo o dano de headshot e o dano crítico aumenta quanto mais longe estiver o seu alvo, até o máximo de 15%, se o alvo estiver a 100 metros de distância, que é longe pra caramba, é até difícil de acertar, tá bom? E tá falando aqui, does not forego damage fall off, tá? Então, se você não tiver esse talento, que garante que os alvos, além de 50 metros, não tenham esse drop-off, não tenham essa queda de dano, a queda de dano vai acontecer aqui. Então, esse talento vai estar te dando 15% a mais de dano, mas você vai perder uma porcentagem de dano se você não combinar estes dois talentos aqui. O height and precision é um talento, uma passiva, que garante que toda vez que você estiver mirado, os acertos com o seu tiro te dão 2,5% a mais de acréscimo no dano, tá bom? E isso acumula 6 vezes para um total de 10, 15% de dano. Cara, se você parar de mirar ou se 5 segundos se passarem entre os tiros, esse bônus é resetado. Isso aqui é tão condicional que, cara, esquece. Não coloque o talento. Simplesmente não coloque o talento. Não vale a pena. Tem coisa melhor do outro lado e é por isso que a gente põe pontos do outro lado. Sniper adiciona uma mira de 3 vezes ampliação, né? De 3, de zoom, de 3x nos tiros de mosquete. E também dá 15% de bônus em todos os headshots. Super interessante, super necessário. Essa mira de 3x ela é um pouquinho chata de usar porque você precisa ficar rodando a bolinha do mouse toda vez para conseguir ampliação toda vez que você puxa a mira. Se fosse ampliação automática eu acho que seria mais interessante. Mas é a opção que a gente tem por enquanto. A opção do outro lado é interessante também que é o 20% de dano adicional aos alvos afetados por trap porém a gente não chega a pegar esse ponto aqui. A não ser que você queira colocar lá 19, se não me engano 11 pontos nessa árvore o que eu não acho interessante. Vamos lá para o outro lado. As passivas soltas sal nas feridas 10% a mais de dano nos alvos que estão com 30% ou menos de vida. Padrãozinho, né? É praticamente uma skill de executar. Bacana. Walking, Straffing, Movement, Speed são acrescidos em 10% quando tem inimigo em volta de você 8 metros de distância. 8 metros ou menos de distância você tem Walking, Straffing, Movement, Speed. Walking é o seu movimento de andar Straffing é o seu movimento de andar de lado, tá bom? Então se você estiver mirado se você estiver andando de lado se você estiver... Isso tudo é aumentado em 10% é uma skill de PVP. Você pode inclusive trocar Assault of the Wounds para Back It Up se vocês quiserem, tudo bem? Desse lado nós temos o Weakened Defense que é se o seu alvo estiver bloqueando com o escudo você dá 50 de Stamina Damage, né? Então assim quando o alvo está bloqueando ele perde Stamina ele perde... Como é que fala Stamina? Stamina é resistência física, né? Ele perde essa dureza na resistência dele na defesa dele toda vez que ele toma uma pancada. O Mosquete, por padrão não danifica escudo. O cara fica lá com o escudo eternamente tomando tiro não dá nada. com esse talento causa 50 de dano de Stamina que é um dano bastante alto, tá bom? Com dois títulos você quebra o escudo do cara. E se o cara não tiver de escudo você tem 10% de penetração de armadura. Porcentagem de penetração de armadura é muito forte. É muito forte. É um negócio que escala exponencialmente. Então eu recomendo este talento daqui. Nós temos do outro lado o Empowering Weakness que quando você acerta um player com debuff ativo aumenta o dano do jogador em 5% por 5 segundos. É um Empowering muito fraquinho. Muito fraquinho. Não coloco isso. O Hustle que é a única opção aqui na linha, né? Na terceira linha aqui se esse talento estivesse para baixo eu colocaria aqui ao invés do Hustling que é depois de você desviar ganha Haste. Você ganha velocidade de movimento de 10% por 3 segundos. Uma velocidade de movimento ínfima, né? Como comentei com vocês o Arco e o Mosquete tem passivas bastante suaves bastante delicadas porque senão as armas realmente seriam roubadíssimas. Então é delicada também esse acréscimo de movimento em 10%. Nós temos aqui o Energy Burst que é atacando um alvo com debuff restaura 5 de stamina. Seja o alvo esteja capturado por uma armadilha seja o alvo esteja sei lá pegando fogo ou qualquer coisa do tipo. 5 de stamina é muito pouco não vale a pena esse talento. Reload tático isso aqui é muito legal se você quiser tirar um ponto daqui desse lado para colocar nesse outro aqui sei lá eu acho que não vale tanto a pena mas sei lá redução de cooldown alguma coisa não sei isso aqui é muito muito legal quando você desvia você recarrega o seu Mosquete automaticamente uma vez a cada 6 segundos é o cooldown isso aqui é forte demais tanto para pve quanto para pvp beleza e o chute-os enquanto estão caídos dá 10% de dano extra nos alvos que estão com crowd control status effect ou seja eles estão com controle de grupo eles podem estar retardados enraizados ou atordoados e aqui tem o ultimate que eu já comentei que era 20% de dano contra alvos que estão também capturados ou com status de trapper com status dessa árvore de trapper seja tomou knockdown ou capturado ou explodido qualquer coisa do tipo então essas duas skills aqui combam bastante em linhas gerais a minha experiência com Mosquete é interessantíssimo para pvp muito legal se você não quiser ficar no calor da batalha se você quiser ficar por longe dando pipoco na galera ajudando a derrubar o adversário ou pegar os fujões o cara luta está com um dente na boca 10% de vida e quer fugir você vai dala e bala e consegue os abates no pve tem coisa muito melhor tá bom grudar no alvo e sentar a porrada é muito mais eficiente você pegar uma machadinha uma rapieira grudar no alvo e ficar socando ficar spamando ataque leve você deleta o seu alvo você causa um dps muito maior porque a cada tiro de Mosquete como vocês viram tem que ficar fazendo ação de ferrolho para colocar outra bala para dentro tem que ficar recarregando o Mosquete e isso leva um tempo precioso você demora para causar o dano você precisa acertar os tiros na cabeça se você quiser tirar o máximo da sua arma além disso o Mosquete gasta bala e cada bala exige a necessidade de você ou comprar munição ou fabricar sua própria munição porque exige tempo de farm enfim jogar de Mosquete é complexo nesse sentido entre o arco e o Mosquete eu preferi o Mosquete eu me diverti com essa tree aqui eu achei bem legal cara trapper em pvp é insano você imobilizar o alvo por 3 segundos você pode colocar a armadilha na sua frente você pode já chega na briga com o powder bunny ativado já chega com o Mosquete brilhando coloca aqui a sua instância de atirador como vocês viram a armadilha ela é escurinha ela é de ferro pretinho cara dificilmente ele vai ver você põe essa armadilha no mato ali ninguém vê o cara vem reto em você cai na armadilha fica estonado por 3 segundos dá-lhe tiro na cabeça e aí se o cara cola em você é difícil colar em você porque você tem duas armadilhas inclusive você pode correr do alvo colocar a trepe na sua frente passar pela trepe o cara cai na armadilha de novo você dá mais tiro ou você puxa uma secundária uma excelente secundária para jogar com o Mosquete é a rapieira as duas usam destreza como status primário e a rapieira fornece a mobilidade que o Mosquete não tem espero que vocês tenham gostado deixe seu like compartilhe se inscreva no canal lives todos os dias em twitch.tv.com conteúdo exclusivo no instagram e no tiktok um beijo do ogro nosso conteúdo é diferente